E aí, galerinha! Belezinha? Galera, não aguento mais ficar sem fazer nada. Estou gravando esse vídeo pra vocês pra mostrar pelo menos o Mersoft, já que eu não posso manipular o Mersoft, eu estou recém-operado aqui, ó, galera. O corte vai daqui até aqui, operei a clavícula, coloquei sete pinos, acho que vocês já souberam disso no vídeo anterior, tá bem explicado, né? Um acidentezinho aí de percurso. E eu não posso levantar este braço mais que isso aqui. Só que a fisioterapia só começa dia 30, né? Eu volto no médico dia 30 agora de agosto, ainda é dia 19 e eu não aguento mais ficar sem fazer nada. Então o que eu fiz? Estou editando aos pouquinhos assim, com o bracinho meio baixo, aqui em casa, o vídeo de Barcelona, tá? Só que eu queria fazer um vídeo bem legal de Barcelona, mostrando alguns pontos turísticos, mostrando algumas coisas. Só que ainda tá meio tenso de ficar mexendo muito o braço. Então o que eu fiz? Peguei só um takezinho de Barcelona, que é da AS-01, que é uma sniper da Ares, que é linda, maravilhosa, da hora. Peguei a springzinha pra mostrar pra vocês. Vai ter a GAS, vai ter um monte de arma na loja, Kimera Airsoft lá em Barcelona. Vai ter várias coisas legais nos próximos vídeos. Mas só pra vocês não ficarem sem vídeo todo esse tempo, que tá um saco e eu gosto de fazer o vídeo pra vocês, eu gosto de mostrar o Airsoft, eu gosto de divulgar o Airsoft pra vocês. Eu vou mostrar agora, eu chegando na Espanha, vou mostrar o Alex pra vocês, mostrar algumas coisas, tá? Pouquíssimas coisas. E a AS-01, pelo menos, que é uma sniper sensacional que vocês têm que conhecer. Beleza? E não esqueçam de se inscrever no canal. Antes de assistir o vídeo, já vai lá no botãozinho, se inscreve no canal, que a gente tá quase chegando a 500 mil. E eu quero chegar a 500 mil ainda esse ano pra sortear o Airsoft pra vocês. 500 mil inscritos, galera. Se inscreve aí, pede pro seu amigo se inscrever e deixa o like no vídeo se você gostou. E aí, chegamos em Barcelona, o Alex veio nos receber. E é isso aí. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês como é que é aqui em Barcelona. Já tá deitando no espanhol aqui. E daqui a pouco nós estamos na casa do Alex, pra tomar o... é Desayuno? Como fala? Desayuno. Desayuno. Depois nós vamos pro hotel, depois nós vamos conhecer vários pontos turísticos da Espanha. E amanhã é dia de Airsoft em Barcelona. De Cataluña. Cataluña. Cuidado? Cuidado. De Cataluña. Cuidado porque aqui, se você me falar que tá na Espanha, tem alguns que ficam nervosos porque, não sei se vocês sabem, Cataluña tá num processo pra tentar se separar... Pra ser independente. Pra ser independente. Então, você fala, eu tô na Espanha, mas eu não conto. Você tá? Onde você tá? Você tá na Cataluña. Então, estamos na Cataluña. E amanhã é dia de Airsoft. Foi isso que eu falei, né? Então, beleza. Galera, vai acompanhando o vídeo aí, que tá da hora. Primeira parte, Luiz Raider e Alex em Barcelona. Bons tiros. E aí, galera! Galerinha, olha onde que a gente tá. Pega o café da manhã que a Ania preparou pra gente. Tem pãozinho, tem chá gelado, tem croissant. Galera, melhor do que um hotel. Galera, muito obrigado pelo breakfast. E Alex, você é o cara. Obrigado mesmo. Daqui a pouco, galera, vocês vão ver o Airsoft. Tem que falar dos cachorros. É, tem um monte de cachorro aqui. Tem um cachorro que chama Luana. É, minha charada. E é isso aí, galera. Não sei que vocês estão querendo ver o Airsoft, mas deixa eu fazer uma propaganda primeiro aqui. O cara foi sensacional. Ele trouxe nós pra Barcelona. Eu vou ver o Airsoft em Barcelona. Então, se liga aí que daqui a pouco nós vamos pra loja de Airsoft. Essa aqui é a frente da loja, ó. Quimera Airsoft. É uma loja apenas de Airsoft, tá, galera? Todas as armas que vocês viram aqui dentro não são reais. Não tem armas reais aqui. E não tem ponta laranja porque aqui não é necessário. Então, não precisa. E essa aqui é a entrada da loja. Na rua Córcega 505 em Barcelona. Beleza? Você entra aqui e tem toda essa visão. Toda essa gama de produtos pra comprar. E é muito, muito barato. Muito, muito louco. É muito, muito absurdo. Perto do Brasil. O preço, a acessibilidade ao esporte e tal. Então, valeu muito a pena vir pra Barcelona pra filmar aqui. Porque foi muito legal. Tem tudo que vocês imaginam. Toda essa loja aqui. Nossa, você fica louco. A gente ficou aqui até fechar. Pra vocês terem noção. Os donos querem fechar. E eu tô causando. E aí, galera? Firmeza total. Galerinha, nós estamos filmando aqui direto de Barcelona. Estamos aqui na Catalunha. E, por convite do Alex, o nosso cameraman hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar takes dele pra vocês. E ele já fez uma cara muito da hora. Deixa eu mostrar pra vocês só uma coisa, galera. Se liga. Essa sniperzinha que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente trouxe lá da loja que a gente tava. Tá? E vocês vão ficar muito, muito felizes com o desempenho dessas snipers aqui. A gente vai ter de mola e de gás. Jóia? Pra vocês terem uma ideia de onde eu tô, se liga aqui. Olha aqui atrás de mim. Vem aqui ver se você consegue mostrar. Olha aqui, galera. Como é que chama esse espaço? Tibidabo. Aqui chama... Tibi... Ali, galerinha, que vocês não estão conseguindo ver no vídeo. Tá bem longe. Chama Tibidabo. Né? É uma igreja que tem lá em Simão no Morro. E tem um Cristo em cima. É muito louco. Depois eu vou tentar mostrar imagens pra vocês aqui de Barcelona. Tá? Mas vocês vieram aqui pra ver Airsoft, não é? Então, vamos mostrar a Airsoft pra vocês. Primeiro sniper que eu vou mostrar pra vocês hoje. Né? Não sei se vai ser só esse vídeo. Acho que vocês vão ter uns três vídeos pra ver ainda. Porque aqui tem muita coisa pra mostrar. Tipo, muita mesmo. Galera, se liga essa sniper. Eu não vi ela no Brasil ainda. Se você aí no Brasil tem essa sniper aqui. Deixa nos comentários, por favor, o que você achou. Se você achou legal, que nem eu tô achando. Porque é sensacional. E galera, olha isso aqui. É uma amoeba. Essa aqui é a AS-01. É uma sniper spring, tá? De mola. Ela tem o curso muito pequeno da mola. Se liga. É só isso aqui que você precisa puxar pra fazer a ação. Jóia? A hora que você empurra, trava. O disparo é muito, muito leve. Olha que gostoso. E deu pra escutar o barulhinho, né? Galera, pega o magazine dessa sniper aqui. É facinho de tirar também. Sabe aquela coisa gostosa de segurar? Que você segura e o bagulho não encaixa? Então é isso aí. Por isso que eu gosto da Ares. Eu gosto dessa marca. O magazine vem com as inscrições reais da 338 WIM. Que é a munição que iria, né? Tipo, na real dessa aqui. Ah, galera. Uma coisa importante que eu preciso falar pra vocês, antes de continuar falando do magazine, é da pontinha laranja, tá? Aqui em Barcelona, não precisa de ponta laranja. Não é regra. Jóia? Então, vocês que estão assistindo aí no Brasil, eu estou em Barcelona, beleza? Estou na Europa. É outro lugar. Outras regras. Outra legislação. Aqui não precisa de ponta laranja. E a gente não conseguiu, né? Um esquema pra colocar aqui pra mostrar pra vocês. Mas aí no Brasil, usem a pontinha laranja, óculos de proteção, nota fiscal. Aqui tem uma outra coisa legal que eu vou mostrar pra vocês, que é uma permanente, que você precisa ter. É um documento que você precisa ter pra usar a Airsoft. Jóia? Mas daqui a pouco eu falo disso. Terminando aqui o magazine. Vocês viram como encaixa legal? Se liga. Colocou aqui, ó. Colocou as bolinhas, né? Capacidade desse magazine aqui. Quanto é, Alex, mais ou menos? Umas 48, 50 bolinhas. Só que evitem colocar o máximo da capacidade do magazine pra você não forçar muito a mola. Como você é sniper no campo, coloca 30, 35 bolinhas já é o suficiente. E a mola, você vai preservar ela pra sempre. Nunca vai forçar a mola. Olha o encaixe do magazine que você precisa trocar. Só isso. Simples assim. Fez aquela ação curtinha que eu falei, ó. Só isso. Só puxar e empurrar. Fechou. A trava de segurança é aqui. Se você quiser deixar travado, isso aqui é a trava de segurança. Puxou pra trás, ela não aperta. Jóia? Empurrou pra frente. Olha como o gatilho é macio. Se liga, galera. Só isso. O curso do gatilho é pequeno. Então pra você que vai fazer um disparo de precisão, o que você vai fazer? Você vai manter a sua mira no alvo, né? E vai puxando o gatilho devagarzinho com essa primeira falange aqui do dedo, com o meio da falange. Você vai tentar. E vai puxando bem devagarzinho, esmagando o gatilho, mantendo a sua visão no alvo até o disparo sair. Beleza? Você não vai saber quando o disparo sai da sua sniper. Você vai tomar um sustinho. Você vai puxando, puxando. E na hora que sair, ele vai com certeza acertar o UAU. Beleza? Essa aqui é do Alex, de uso dele próprio, né? Tipo, ele vai pro campo com essa airsoft aqui. Então já tem luneta, tudo. Ela não vem assim. Jóia? Essa aqui já tá com a lunetinha. Já tá customizada. Já está todinha regulada. Perfeita pra gente dar os disparos. Uma coisa muito legal que eu achei nessa airsoft aqui é o ajuste do hop-up. Dá uma olhada aqui, Alex. Filma aqui pra mim. Ó, tá escrito hop aqui. Mostra no vídeo? Dá pra ver? Então galera, aqui onde tá escrito hop é o hop-up. O que você vai fazer? Você vai ajustar ele com o dedo aqui. Se você der um disparo e ver que o ajuste não foi satisfatório, você vem aqui, ó. E aqui você consegue regular o hop-up imediatamente. Isso aí é muito legal. Não é uma regulagem interna que você tem que desmontar, fazer alguma coisa. Isso já ajuda bastante um sniper que precisa do controle o tempo todo no campo de batalha, né? Outra coisinha legal, se você precisar fazer qualquer regulagem nela, a chavinha dela já fica aqui, ó. Você puxa isso aqui. As chavinhas já estão aqui. Legal? E pra tampar é super fácil. Só fazer assim. Fazer o clique. Ela fecha. Jóia? E dá uma olhada na beleza que é essa sniper. Ela é levinha. É muito boa. A construção dela, né? O frame dela todo aqui é em polímero. E toda a parte preta que vocês estão vendo aqui é full metal. Ela é todinha em metal. Magazine em polímero também. Gatilho. Metal. Jóia? E esse ajuste aqui é muito gostoso. A hora que você pega ela na mão pra ficar pronto para em condições D, você fica feliz pra caramba. Eu já tô feliz aqui em Barcelona. Ainda mais com um monte de airsoft. Um cara gente boa assim, não tem jeito. Vou mostrar uma variação dela pra vocês. Ó aqui, ó. Essa aqui é uma variação dessa sniper. Ela é uma AS01 igualzinha. É a mesma que veio na caixa. Só que o amigo do Alex, ele pintou ela. Ele fez esse trabalho de pintura aqui. Uma camuflagem muito, muito legal. E personalizou ela tipo, pra um jogo mais na... Mais urbano, né? Uma camuflagem meio urbana pra você fazer um... Um jogo praticamente... Escondido. Stealth total. Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui sai. Jóia? Aí no Brasil, isso aqui é super fácil de pintar de laranja pra você poder usar a pontinha laranja da sua sniper. Jóia? E olha isso. Olha este silenciador interno. A rosca dessa sniper é CW, tá galera? É clockwise. Então ela é uma rosca normal. Não é rosca esquerda. E olha como ela fica linda. Olha isso. Não é muito louca? Galera, olha isso. Não é muito louca. Curso pequenininho. Do jeito que eu falei pra vocês, ó. Puxou aqui. Puxou pra trás. Super pequenininho. Essa sniper, como ela tem o curso pequenininho, e eu sempre falei pra vocês, né, nas springs, você puxar ela com o bíceps aqui, assim, pra trás. Nesse caso, essa sniper tem um curso tão pequenininho que não precisa. E se você puxar com o pulso aqui, pode ser que você faça uma força desnecessária. Então, colocando o dedinho aqui e aqui, você puxa de uma maneira mais fácil. Jóia? Aqui e aqui. Puxou, empurrou, travou. Fechou? E só ir pro disparo. Pau! Nossa, o gatilho é muito levinho. É muito, muito legal. Ó, galera. Uma coisa legal aqui que eu ia falar pra vocês é isso aqui, ó. Aqui você não precisa andar com a nota fiscal da Airsoft. Você precisa fazer um... como se fosse um cadastramento, como se fosse uma GRU aí no Brasil, né? Você tem que pagar via internet e tem que passar na delegacia, tipo, numa delegacia de polícia e eles vão te dar como se fosse um porte de arma de Airsoft, entendeu? E aí você tem que andar com isso aqui, aqui em Barcelona ou em toda a Europa. Eu não sei se é toda a Europa, é toda a Europa aqui, assim? Toda a Europa, praticamente assim. Se você tem alguma outra informação, deixa nos comentários, mas por enquanto, essa é a informação que eu tenho, beleza? Você passa na delegacia, faz o registro da sua Airsoft e você pode andar com ela pra onde você quiser e não precisa da ponta laranja aqui em Barcelona. Vai. Escutou, galera? Certinho, a bolinha vai certinha. Escutou? Perfeito! A bolinha fez um... Tem um ventinho, então a bolinha faz uma curvinha pra esquerda e aí você dá aquela compensada e é muito gratificante a hora que você acerta, é muito da hora. Galera, tem que tomar cuidado com os pombinhos, tem vários palomitos aqui. Palomas. Palomas. Palomitos, não é passarinho? Tem palomas aqui que são os pombos, tá? Então você que brinca de Airsoft, você que tem Airsoft, não... Palomita é... Pipoca. Pipoca. Nossa, nada a ver não. Eu manjo muito de espanhol, muito, muito. Então, there are pigeons, que é pombo em inglês, e você que joga Airsoft, toma cuidado com os pombinhos, com os animais, tá? Tem gente aí que atira em pombo, não é legal. Então vocês tomem cuidado com os pombinhos. Bom, é isso aí. Tá mostrado... Ah, galera, eu quero dar uma dica pra vocês. Você que é sniper e tá atirando na janela, alguma coisa assim, verifica as leis do seu país, alguma coisa assim, porque se você sair pra fora com uma arma, assim, tipo, na sacada, não é legal. Alguém que tá olhando na rua vão chamar a polícia, entendeu? Então eu vou ensinar pra vocês como é que um sniper faz, tipo, num recinto mesmo. Se ele precisa atirar em alguém, executar alguém, ou fazer uma ação de... de cessar uma agressão, ou cessar uma grave ameaça, você nunca vai atirar da janela. Nenhum sniper profissional vai na janela ou na varanda apoiar seu sniper pra atirar. O que você vai fazer? Você vai pegar o cômodo, né? Dá uma filmada nesse cômodo aqui. Você vai no mais fundo no cômodo possível. Pra cessar uma agressão ali, eu vou deitar aqui, ó, que é o lugar mais longe da sacada possível pra poder ficar o mais resguardado e o mais escondido possível. Joia, se aqui tivesse uma cobertura e tudo mais, fosse um quarto, eu estaria muito escondido no fundo desse quarto porque é onde tá escuro, a luz não entra. E eu consigo ver lá fora, numa boa, toda a luz de fora vai entrar aqui na minha visão, a minha luneta vai ficar perfeita, né? E eu não vou sofrer ação do vento nem nada na saída do cano da minha sniper. Então, daqui de dentro, eu consigo, né, colocar o meu bipé, deitar e fazer o meu disparo de precisão o mais fundo possível do cômodo que você tiver. Beleza? Então, dica de sniper aí pra vocês. Gostaram aí do vídeo de Barcelona, galera? Fiquem aí com umas imagens, não esqueçam de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora antes de ver o resto de alguns takes de Barcelona. Obrigado por ter visto o vídeo e bons tiros pra vocês. É isso aí, galerinha! Aqui na Highway de Barcelona. Como é que chama essa pista que a gente tá, você sabe? Não tem pressa, a pessoa não tá assistindo. Só fecha. Não, não só fecha, Lise. E já funciona. Não, não, não é assim. Não, vamos, calma. Vai lá, calma. Aqui chama... Tibi... Aí pra quem achou que não tinha trânsito em Barcelona, já, ó, aqui já vai parar. Ó, vai. Adoro! Trasteiro. Trasteiro. Ah, aqui você coloca traste aí dentro. Com certeza. Trastos. Traste. KT? UB doble? É... W? Ah, KTW. Não vou mirar em você, não vou mirar no celular. Lá? E o modelo desse coachzinho aqui é Tanaka. Legal. É um coach single action. Eu perguntei pra ele o modelo, eu achei que tinha um número, alguma coisa assim. Eles recebem aqui na loja pra você caso você faça alguma compra online e não contam pra sua esposa, porque normalmente o jogador de airsoft gasta mais do que a esposa sabe que ele gasta. Mas a próxima vez que eu vier pra Barcelona a gente vai jogar em Barcelona. Com certeza. Eu tenho que jogar ainda, porque eu vim aqui pra ficar dois dias. E eu não bebi nada, hein? Por enquanto. Por enquanto. E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera?